Um negócio que eu ia largar pra ele. Eu vou subir e se eu... Que horas da minha mãe? Aí você vai sair e se zoar pra três vezes. E aí eu tava lá atrás. E aí eu tava lá atrás. Passou a mão na cabeça. Aí eu passei, amor. Mãe, meu pai, vai pegar um... Onde você faz isso? Vamos ver, pra ver. Gente, velho. Ele falou que a mãe é... Meu coração e meu avô... Quer dar a garrafa quente... Que eu não me cansar com você. Eu não vou te cumprir... 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 Mãe, sabe que meu avô... É que o filho vira... Passar em céu do ar... E aí eu vou te cumprir... 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 E aí eu vou te cumprir...